Meus amigos, o negócio é o seguinte, eu tô um pouco encafufado, encapefado, entatifado, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo da nossa série de Nubia Pro, sem o Nub, é, isso mesmo. Bom, basicamente, mano, o Nub teve a audácia de pegar algumas coisas sem mim, simplesmente algumas pessoas contaram pra ele como faz algumas coisas e ele pegou e foi sem mim. E acabou que eu fiquei pra trás, e eu, que tava esperando ele todo esse tempo, fiquei na bota, então tipo assim, eu simplesmente fiquei esperando ele e ele foi primeiro do que eu, mas tudo bem. Mano, reza a lenda que quem deixa o like no vídeo pega a Dragon na loja, então já deixa aquele likezão, mano, pesado. E o negócio é o seguinte, eu não quero nem perder tempo hoje, tá ligado? Eu vou trocar meu estilo de luta, eu tô atualmente com o Kung Fu Aquático, que é um ótimo estilo de luta, mas eu preciso pegar o último estilo pra daí poder fazer o Super 1. Então eu preciso, né, pegar 300 de maestria nesse estilo de luta, que caso você não conhece, você pode pegar agora por 1500 fragmentos, que é o, a respiração do dragão, o Dragon Brief. E cara, estamos aí com o Dragon Brief, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem um sistema tudo, né, ele se mexe, mas nós estamos de Budation, mano. Então, assim, essas coisas pra gente não importam, eu não tenho medo. E vocês já estão ligados que a gente vai fazer o quê, mano? A coisa mais insana que... Peraí. Ah, Jeremy. Tá, o Jeremy é 850, então pra eu... Nossa, eu vou ter que ficar aqui. Meu Deus, vai ser uma longa jornada, velho, porque além de eu não ter dobro de maestria, esses caras aqui estão dando pouquíssimo XP, mas cara, dá bastante dano. Cada porretada, olha. Meu Deus, a gente assim vai pegar maestria rapidão. Meu Deus, tô quase pegando 100 já. E isso, que eu não tô com o dobro de maestria. Eu simplesmente tô do meu jeitinho. A gente só vai ter que ativar aquela maldade, porque vocês já sabem, né, mano? Ficar aqui perdendo tempo clicando, né, quem sou eu? E agora o nosso objetivo é pelo menos upar pra pegar a level 300, né? A gente precisa pegar level 300, que é o level 300 de maestria, que é o mais importante. Eu só fico um pouco triste, porque infelizmente aqui, como eu não tenho dobro de XP, eu não vou pegar muito XP. Eu até que upei um level, eu achei que nem esse level ia upar. E cara, vai ser complicado. Mas eu acho que a gente, com força de vontade, com dedicação, a gente consegue. Até porque só nesse tempo eu já consegui 62 de maestria. E pra gente, pelo menos, pegar o... Mano, eu não tenho nem dinheiro pra pegar o Superwoman. Tá uma situação bem complicada. Eu tô pensando, talvez, sinceramente, em lançar algumas Game Pass pra mim, da minha outra conta. Porque essa conta, ela tá bem, bem defasada. No sentido de velocidade. Porque a gente aqui tá com o intuito de poder criar conteúdo pra vocês. Então a gente sempre quer fazer as coisas da maneira mais rápida possível pra poder entregar um conteúdo de melhor qualidade e mais rápido. Porque, fazendo mais rápido, a gente consegue caprichar mais em outros aspectos. Mas, enfim. E o Tomate, ele tá com o dobro de XP e o dobro de Money. Eu vou precisar de o dobro de Money. Porque eu preciso de Money pra poder pegar o Superwoman. Mas, mano, eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente pra isso. Até porque, quando eu derroto eles aqui, eu ganho 579 de Money e não ganho mais nada. Tanto que vocês forem ver agora, eu ganhei 10 mil de Money. Bom, é uma tarefa que vai ser um pouco difícil. Até porque o Superwoman, que a gente sabe, ele atualmente custa 3 milhões. E eu tô bem longe desse dinheiro. Até porque a maioria do dinheiro que eu tinha, eu gastei. Girando fruta e fazendo outras coisas. Agora, eu tô literalmente... Praticamente, eu tô liso. E, assim... Eu fico meio na dúvida, né? Do que fazer. Mas, pelo menos, a gente tá upando a Maestria rápido. Talvez o dobro de Maestria a gente pense aí. Se bem que agora, no começo, eu vou falar que é fácil, né? Porque o 300 de Maestria não é lá tanta coisa. E também, se eu parar pra pensar, eu não vou ficar pegando tantas Maestrias aqui. Até porque a gente conseguiu, tranquilamente, pegar 380 de Maestria no Kung Fu Aquático. Então, eu acredito que também aqui eu conseguiria pegar esses 380. Só que, na real, as coisas mais caras de Maestria que a gente vai precisar pegar, elas custam 400 de Maestria. Então, assim, se eu quiser pegar um Water Kung Fu V2, é 400 de Maestria. Um Black Lag, 400 de Maestria. Um Electric, 400 de Maestria. Dragon Bridge, 400 de Maestria. Então, nada passa de 400 de Maestria. E eu acredito que, depois do que eu fiz ali, eu consigo provar que eu consigo fazer isso. Bom, né? Mas a gente não desiste desse nosso sonho, né? Tem muita coisa aí pra gente poder tá fazendo. Principalmente, talpando aqui. Eu queria muito poder pegar a primeira habilidade pra gente poder tá usando. E, obviamente, que uma coisa que facilita muito a nossa vida é que eu tô de Buda. E, cara, a Buda, simplesmente, ela salva vidas. Porque eu posso, basicamente, ficar derrotando qualquer um. Esses daqui, por exemplo, eles nem conseguem me alcançar. E isso que, tipo, eu tô com uma fruta que não é nem Logia. Ela, basicamente, é uma fruta Zoan que me deixa nesse estado totalmente OP, né? Então, falta pouquinho. Falta 7 de Maestria. E eu acho que, talvez, eu vou fazer... Enfim, vou pensar melhor sobre essa minha decisão. Pra poder pegar aí, né? O level 1.200. Na verdade, os 300 de Maestria, né? Enfim, mano. Falta só mais 4 de Maestria. Eu tô, mais ou menos, ganhando 1. Cada vez que eu derroto um desses NPCs. Então, falta, basicamente... É, eu tô derrotando aqui sem pegar a missão. É o famoso Jamanta. Mas, já que eu já fiz tudo isso, eu vou derrotar o último aqui. Vamos ver, pelo menos, a habilidade. Impulso Dragônico. Nossa, a gente não pegou. Eu acho que esse Impulso Dragônico é aquele que sai rodando o negócio. Vamos ver isso aqui. Vou até me destransformar aqui. E vamos ver. Ah, é aquele que dá o dobro de... Tipo, é tipo um dash. Cara, mas é muito forte, velho. Tá maluco. Bom, é isso, mano. Vamos lá. Vamos pá, que hoje o negócio tá insano. É, meus parceiros, meus amigos, meus chegados. Eu tenho que ser honesto com vocês. Cara, tá bem difícil upar. É, sem o dobro de maestria. É, enfim. E, mano, eu basicamente tô com 200 de maestria, né? No Black Lag. E agora a gente ganhou. A gente primeiro tinha o Impulso, né? Que é esse ataque aqui, ó. Mil e pouco. E agora a gente tem o Chama de Dragão. Que é esse circular que eu tinha falado bem no começo pra vocês. E, cara, praticamente duas habilidades aqui. A gente já derrota os Stuff aqui, ó. Vamos ver. Tá. E boa. Boa, boa, boa. Eu só quero ver se esse Impulso aqui tem como a gente controlar melhor, mano. Tipo, sei lá, dá dois hits. Vamos ver. Ó lá, consegui. Deu dois mil e pouco. Tipo, é uma pequena diferença do que eu tava fazendo, né? Porque antes eu só, tipo assim, só ficava reto aqui, ó. Ah, não. Se bem que agora deu dano também, né? Mas, cara, as habilidades da Dragon Brief é... Como eu posso explicar? É sem comparações, mano. Extremamente forte. Extremamente forte. As habilidades da Dragon Brief, eu repito, é muito boa. Inclusive, quando a gente coloca ela pra Dragon Claw, cara... Meu Deus do céu, velho. É Dragon Tailon, né? Nossa Senhora. Aí, meu parceiro, ele é muito forte. É um do... Mano, na minha opinião, é um dos top 3 estilos de luta ali disparado, velho. Mano, melhor estilo de luta aí, né? Eu acho que dos de todos aqui pra jogar com a Buda... É... Não sei se é um dos melhores. Porque tem, por exemplo, o Super Uma, que você bate super rápido. É bem interessante, né? Pelo menos agora, eu tô indo pra um outro lugar, né? Pode ser que lá, eu talvez upe a maestria mais rápido. Mas eu vou dizer pra vocês, mano. Tá doído. Tá sofrido. Tá, tá triste. Não dá. Não dá. Não dá. Ai, ai, mano. Muito complicado, cara. Chega nesses 200 aqui, o negócio trava de um jeito. E olha que eu tô aqui, ó, rapaziada. Inclusive, pra vocês verem, ó... É 8 horas da manhã. Esse vídeo sai... Tô até borrado. Sai daqui a pouco. Eu fiquei a madrugada inteira, praticamente, né? Tipo... Na verdade, eu fiz algumas outras coisas, né? Mas... Agora, pelo menos, a gente tá num lugar melhor. Que eu acho que aqui, tipo, renderia muito mais pra upar. Mano, qualquer coisa... Ah, eu já não... Mano, ali os bonecos já eram, tipo, level 700 e pouco. Então, tipo assim, aqui a diferença já é enorme. Vamos ver. Ó, já tô ganhando mais mesmo assim, cara. Ia demorar, ó. Vai dar mais ou menos uma média de 4 pra mim derrotar. Pra pegar mais um de maestria. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vão ser 5, mano. E com o dobro de maestria seria 2,5, entendeu? Tipo, é muito mais rápido. Talvez se eu tivesse o dobro de maestria, eu já tivesse conseguido isso daí, né? Bom, não sei, mano. Vou pensar aí, ver a logística, né? Mas, cara, tô feliz bastante com o meu Dragon Brief. Mas feliz ainda de poder ter vindo pra Green Zone, né? Porque, mano, quem sabe, sabe, mano, que lá no Cisne ali é complicado. Eu acho que é a única parada mais complicada agora, né? Pra você tá upando. Não vale a pena eu upar ali com os funcionários da fábrica. Porque eles ficam muito longe, tá? Aqui também fica um pouco longe, né? Mas eu acho que é menos pior, tá ligado? É... Eu acho que, né? Nossa, já ganhei até 2 levelzão. Nossa, mano. Bravo! Aqui eu tô vendo que vai ser o point pra upar, hein? Eu, de vez em quando, tô até indo lá derrotar o Smoke pra poder ganhar um pouquinho mais de maestria. Mas tá daquele naipe, família. Não tem jeito. É... E eu sei que ele acabei caindo do servidor. Então, provavelmente, não tem nenhum boss spawnado pra gente poder pegar a maestria. Porque, pra quem não sabe, pra você upar maestria mais rápido, o mais indicado e o melhor a se fazer, você já sabe, né, meu parceiro? Derrotar bossito, né, mano? Derrotar bossito. Por que o boss é melhor pra upar maestria? Porque o XP que o boss dropa é muito maior. Então, consequentemente, a maestria também vai ser muito maior. Tipo assim, inigualavelmente, entendeu? Inigualavelmente, ele. Ai, ai, bom, meus queridos. Mas é isso, mano. Espero que eu tenha passado o recado pra vocês. Dragon Brief aí. A gente vai, obviamente, desbloquear ela. Porque a gente precisa fazer outras coisas. Mas, mano, é isso. Eu preciso, né? Porque senão o vídeo não vai sair pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!